E aí, beleza? Salve, salve, família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações pra você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. Eu já começo contando que a CBF nega o pedido do Flamengo de adiamento da partida contra o Verdão no próximo domingo. É isso mesmo. Agora o Palmeiras aguarda o STJD e segue o protocolo de testes para enfrentar o clube carioca. Esta sexta-feira será decisiva para o adiamento ou confirmação da partida entre Palmeiras e Flamengo, que está marcada para o próximo domingo, às 16h, horário de Brasília, no estádio Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa dos 16 jogadores infectados com a Covid-19, o clube carioca entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, na última quinta-feira, para o jogo não ser disputado nesse fim de semana. Ontem à noite a CBF se manifestou, negando o adiamento do confronto e alegando que o Flamengo tem jogadores que podem ser convocados e utilizados na partida. Ainda sem uma definição final, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol nesta sexta-feira e todos os jogadores que viajaram para Assunção, no Paraguai, realizaram novos testes de Covid-19, seguindo o protocolo em controle pós-viagem. Todos foram examinados e testados nesta sexta-feira. Após o pedido do Flamengo, o STJD deu 24 horas para a Confederação Brasileira de Futebol se manifestar. O prazo se encerra nesta sexta-feira. O Flamengo alega ter apenas 12 jogadores à disposição para o confronto, sendo 9 de linhas e 3 goleiros. O Palmeiras mantém a postura de ser a favor da realização do jogo, desde o início da reclamação do clube carioca. Bom, então, rapaziada, vamos aguardar aí para ver se vai acontecer o jogo mesmo ou não. É bem provável que até a noite desta sexta-feira, o STJD tenha enviado a sua resposta. Bom, rapaziada, então, já mudando de assunto, o Palmeiras resgata a promessa que foi roubada por time holandês. É isso mesmo, o torcedor do Palmeiras, que não acompanha tão de perto as categorias de base, talvez nem conheça Bruno Menezes. Mas o meio atacante de 18 anos de idade acaba de render uma excelente notícia. O verdão conseguiu recuperá-lo e o garoto acaba de assinar o seu primeiro contrato profissional por três temporadas. O acordo só foi possível acontecer depois que Carlos Leite se tornou o empresário de Bruno. Tratado como uma das principais joias das categorias de base alviverde, na temporada passada no Sub-17, ele marcou 18 gols em 28 jogos. Isso sem contar as assistências para Gabriel Verão e Gabriel Silva, com quem dividia o ataque. Bruno Menezes era empresariado por Nino Raiola, italiano que tem fama de levar na marra algumas das promessas do futebol brasileiro para a Europa. E foi assim com Bruno Menezes, que deixou o verdão por sugestão de Nino Raiola. O garoto se acertou com o Feyenoord da Orlanda, em negócio que não rendeu qualquer centavo para o Palmeiras. O gerente das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, não aceitou a saída de Bruno Menezes e registrou na Federação Paulista a oferta do clube. Depois disso, o clube da Holanda passou a correr o risco de ter que indenizar o verdão. Agora, quase seis meses depois de ter se mudado para a Holanda, o jogador abandonou Nino Raiola e fechou com Carlos Leite e está de volta à Academia de Futebol. Agora de contrato profissional e com enormes expectativas de ser aproveitado em breve no time de Vanderlei Luxemburgo, como tem acontecido com Gabriel Verão, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. Então, rapaziada, vamos torcer aí para o Bruno Menezes fazer bastante sucesso com a camisa do verdão. Lembrando aí que os garotos das categorias de base do verdão têm surpreendido. Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo se o Palmeiras está acertando em investir na base, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto ainda sobre o mercado da bola, o blog do Rafael Reis apresentou algumas opções de atletas que não andam muito bem no velho continente e que poderiam topar um convite para atuar por empréstimo aqui no Brasil. O primeiro nome é o de Jorge, lateral esquerdo do Mônaco da França, e que poderia interessar bastante o Alve Verde, já que Diogo Barbosa e Victor Luiz recentemente deixaram o palestra. Matias vinha o titular do Palmeiras na posição, tendo como reserva Lucas Esteves, garoto das categorias de base do Alve Verde, considerado muito promissor, mas visto que o jogador ainda é muito jovem e não tem muita experiência no profissional. Com excelente passagem pelo Santos no ano passado, Jorge voltou para o Mônaco da França no começo deste ano e mesmo credenciado pelo bom futebol mostrado aqui na América do Sul, não conseguiu espaço no time do Principado. De acordo com diferentes veículos da imprensa francesa, Jorge pediu para ser negociado, e um novo empréstimo para o futebol brasileiro poderia ser a melhor solução para a sequência da sua carreira. Outro atleta que também pode interessar ao Verdão é Lucas Paquetá. O Palmeiras visando o setor de meio de campo, que precisa de um atleta mais criativo, Lucas Paquetá poderia ser uma boa opção. O atleta já completou um ano e meio na Itália, mas ainda não explodiu, apesar de aparecer com mais frequência na equipe titular. Foram 14 vezes na temporada passada. O meia vem sendo questionado nas suas convocações para a seleção brasileira. E se quiser permanecer na lista de Tite até a Copa do Mundo de 2022, Paquetá vai ter que jogar bem melhor do que está fazendo no Mila. Por isso, no caso dele voltar ao futebol brasileiro, onde o nível técnico é inferior e o seu nome tem peso bem maior, deveria ser uma opção considerada. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras deveria tentar as contratações de Jorge e de Lucas Paquetá, visto aí que são duas posições consideradas carentes no elenco do Verdão, já que Diogo Barbosa foi recentemente para o Grêmio e o meio de campo eu nem preciso falar, né? Então, rapaziada, comentem aqui no vídeo a sua opinião, beleza? Bom, palestrinos, eu já vou ficando por aqui. Essas foram as últimas notícias do palestra desta sexta-feira, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, valeu? E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alve Verde, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma